Caçadores de emoção do YouTube, tá começando o seu programa predileto aqui das internets A gente tá falando do Pipocando galera, é o canal que mais cresce depois da RedeTV Ou talvez o segundo, predileto terceiro, quarto preferido Não, é o primeiro E esses últimos dias fizeram o ator Tom Cruise, esse é um dos assuntos meus mais comentados de todos os lugares E tem um motivo muito bacana pra isso, que é uma coisa tranquila Não tem nada de ok, ok, ok Ele se pendurou fora de um avião que decolou I'm actually scared of this Missão Impossível, Nação Secreta, estreia no dia 13 de agosto E o herói da série descobre que vai ter que enfrentar agentes tão treinados quanto ele E essa galera do mal, né, ela foi uma misteriosa organização criminosa, cara E dessa vez vai ser osso vencer os brothers Osso, Rolandinho, mas não impossível para Tom Cruise É só correr pro cinema no dia 13 e descobrir como ele vai conseguir sair dessa roubada E é claro que a gente se inspirou pela coragem do Tom Cruise e criou essa lista dos sete atores famosos que não usam dublês A galera bota a mão na massa, Rolandinho, e mesmo colecionando machucados e ralados Eles não se importam e arriscar a vida pra garantir um bom take no filme É tipo a gente, né, Rolandinho? Fica aqui até tarde A gente arrisca muito aqui nesse sofá pra garantir bons takes A gente não se importa de arriscar a vida, não é? Pra garantir um bom pipocando É claro que tem ator que a gente sabe que se vira muito bem sem dublê Tem o Schwarzenegger, o Stallone, o Jason Statham E essa galera que faz filme de ação normalmente já tem que se virar bem Então não vão aparecer aqui na lista Eu no caso, por exemplo, se tivesse que fazer um dublê meu ele teria que ter 16 anos de idade Sabe? E é difícil brifar uma criança Bom, a gente já deu a letra que no último Missão Impossível O Tom Cruise literalmente voou nas gravações Mas essa tá longe de ser a primeira vez que esse ator se arrisca e dispensa os dublês E tira o emprego de uma galerinha aí que tá precisando Na verdade, Roland, todas as cenas dos filmes da série foram feitas pelo próprio ator Simplesmente, não existe nenhuma Missão Impossível por Titio Tom Cruise Isso sem falar no Minority Report, no Guerra dos Mundos No Oblivion, que é aquele filme mais ou menos, mas que ele é foda É Oblivion Tá bom, tudo de novo Oblivion Oblivion Tem Oblivion também Oblivion E isso sem falar em Minority Report, Guerra dos Mundos Oblivion 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 E isso sem falar em Minority Report, Guerra dos Mundos Oblivion Só pra citar alguns Entre as loucuras do Tom, dá pra citar uma cena no primeiro Missão Impossível ainda Quando uns aquários explodiram e mandaram tipo 16 toneladas de água em volta do brother Caralho, esse cara é louco, hein Você arriscou muito Imagina 16 toneladas de água em volta do brother Cara, não, não Para e pensa 16 toneladas De água Um Rolandinho é uma tonelada Imagina 16 toneladas Ele também já escalou a montanha Rolandinho, você imagina um cara que escala a montanha Teve uma faca de verdade a milímetros do seu ouro A milímetros Imagina milímetros Sabe o que acontece? Não é uma coisa de nada Mas o que mais impressiona Rolandinho, isso é verdade É uma cena do filme Protocolo Fantasma Em que ele escala o maior prédio do mundo lá em Dubai Rolandinho E depois ele Essa cena é foda Desliza na porra do prédio Essa cena é foda Não, ele não somente escala, né Como ele também corre verticalmente pelo prédio Que tem 181 andares Ele é tão pirado Que ele construiu uma parede Na casa dele Só pra ficar treinando a velocidade da cena As equipes que já trabalharam com ele Admitem que pensam duas vezes antes de incluir uma cena perigosa Porque sabem que o Tom não vai deixar os dublês fazerem, né Então, tipo, a galera já fala Mano, isso aqui vai dar merda A gente vai matar esse fila da puta Se a gente sugerir essa merda E como em qualquer lugar, inclusive aqui no Pipocando Não quero dar detalhes Rola invejinha em Hollywood, né Os caras têm inveja dele Olha, olha o cara das fofocas de Hollywood Tem gente que fala mal do Tom Cruise pelas costas, brother O Robert Downey Jr., por exemplo, disse que o Tom é mentiroso Que usa dublês sim E quando não usa, ele tá sendo burro Isso eu concordo com ele Parece que o Daniel Craig é mesmo 007, Valentim Os filmes de espião são cheios de ação Perseguição, pancadaria, adrenalina E o ator que fez os últimos 007 não se deixou intimidar por isso Não, pelo contrário O cara provou que é corajoso pra caralho E resolve encarar o desafio na raça sem dublê nenhum Resultado de todo esse excesso de confiança Logo no primeiro filme O Daniel já teve que perseguir um bandidão Que manda muito no parkour, né, Roland? E aí o 007 teve que ir atrás dele Vocês estão ligados nessa cena? É muito louco, o cara manda muito Acabou que o Daniel Craig ele gravou tudo em uma construção, né Numa corrida no meio de andames E ele foi parar no alto De um guindaste muito grande, cara Com 60 metros de altura E pelo visto ele não ficou nem um pouquinho traumatizado Do Rolandinho Já que ele continuou dispensando os dublês nos outros filmes Deve ter sido 60 milhões de dólares na conta Ele gravou em barco, ele gravou em moto Ele gravou em cima do trem Ele gravou com fogo Ele gravou com fogo na boca Ele gravou com fogo no ralo Na época ele disse uma frase que eu achei ótima Que é o seguinte Pra que entrar em forma, tá ligado? Malhar e pá Se você não for gravar as cenas que necessitam Que você tá em forma É tipo poser, tá ligado? Eu acho totalmente desnecessário Por exemplo, se eu não gravasse programas na televisão Eu ia ser seis vezes mais gols Essa é x-bacon, amigo Isso é verdade Todos os momentos Tô bobiei aqui X-bacon O esforço dele foi recompensado Quando uma revista especializada Considerou uma parte de Cassino Royale A melhor sequência de dublês De todos os filmes do 007 Parabéns pelo trabalho, Craig Você entendeu isso, né? Melhor sequência com dublês De todos os tempos E não teve dublê no filme Outro cara que não se importa E se arriscar É o Christian Bale, cara Sim, a maioria daquelas tretas Que ocorrem em Batman Foram gravadas com o próprio Bale Nada de dublês envolvidos Isso chega a ser até engraçado O Rolandinho Porque alguns fãs Achavam que não era o Christian Bale Dentro da fantasia Nem nas partes do diálogo, entendeu? Quanto mais nas cenas de ação Era ele sim Inclusive nas cenas de risco Engulam essa, haters Inclusive a esposa dele também se arrisca Tem coragem Ela participou do Cavaleiro das Travels Resurge Ela tá dirigindo um carro de polícia A um bilhão de quilômetros por hora Atrás do próprio marido Muito foda essa cena, inclusive O Bale, o Rolandinho Esteve cercado por essas doideiras Desde criança Isso porque o seu avô Era o dublê do ator John Wayne Aquele que ficou super famoso Pelos filmes de western, tá ligado? E sua mãe e seu outro avô Eles eram artistas de circo Então o cara nasceu em família de artista As macaquices vieram do berço E bota a macaquice nisso No filme O Sobrevivente, por exemplo Ele ficou de boa Mesmo tendo que se pendurar num helicóptero Suave Mas apesar de tanta loucura A vez que o Christian Bale mais se arriscou Desafiar o próprio corpo Foi quando perdeu quase 30 quilos Do seu papel no filme O maquinista O que você achou? Tava só a capa da gaita Esse brother é a minha vida, cara Veja bem Ele viveu meses Café Maçã E duas horas de sono por noite Sou eu Apesar dele mandar muito bem nas cenas de ação Outras produções que ele participou Proibiu o ator de gravar cenas mais tensas O filme O Vencedor Foi um desses casos Onde não deixaram ele brilhar No Harrison Ford Tava no auge da sua carreira Lá pelos anos 80 Quando lançava Star Wars Seguido de um Indiana Jones Consequentemente Também estava na sua melhor forma física Bombado O Harrison Ford bombado Naquela época Operando a todo vapor Ele logo quis fazer Até mesmo as cenas mais complicadas E perigosas Dos filmes que ele participou Pra isso ele se preparou muito Que nem a gente Aqui antes do Pocano Muito preparo Treinou pra ficar fortinho E pra aguentar o tranco Do Indiana Jones Foi um filme que deve ter exigido bastante Porque o cara tava o tempo todo Muito Você também não se prepara Pra correr das bolas Aí ele se pendurou nas alturas E se arriscou em batidas de carro Rolandinha Até que seu dublê no filme Teve que intervir Pra impedir que ele pulasse De um penhasco E cair montado num cavalo É meio foda isso mesmo É que o dublê Teve que intervir Não foi direito Você falou dublê No meio desse ele Pare É Eu vou fazer essa cena Parou Na verdade o dublê Bem que tentou fazer o papel dele Poupar o Harrison Ford Em muitas cenas Mas o ator só parou Quando esse dublê Diz que ficaria sem receber Por nunca conseguir trabalhar E como se não bastasse O Indiana Jones Lançaram em 2008 O Harrison Ford Já tava no alto Dos seus 65 anos E mesmo assim Fez as suas cenas de ação Sem dublê Carai Nada mal Pro vovô E lembrando que Nos Indiana Jones antigos São cheiaços de cena de ação Do começo ao fim Não foi usado o CGI Ou seja Nada de feito especial Era tudo pra valer mesmo As coisas aconteceram E a gente ainda nem falou Do Star Wars Né Rolandinho O cara teve a moral De pilotar Millennium Falcon Perto da velocidade Da luz E quem disse que Ter coragem pra enfrentar As coisas da vida Cena de ação Essas coisas É coisa só pra homem Não é não meu amigo A Angelina Jolie Está aqui pra provar Que é mais durona Que muito cabra macho Por aí Segundo os diretores Que já trabalharam com ela Cerca de 99% Das cenas De todos os seus filmes Até o Tomb Raider Era ela que fazia Lava nas pedras Tá ligado Aquele começo Aquele começo Que ela luta Com aquele robôzão Eu acho Cara Deve ser uma merda Mas eu tenho boas lembranças Eu nem falo Nossa Era muito Eu gostava Só porque ela era gostosa Ela já contou Que vive se quebrando Quando grava E que até tem Uma pequena cicatriz No nariz Por causa de uma Dessas cenas malucas Preguiça Rolandinho É uma coisa Que passa longe Dessa mina Porque pra representar A Lara Croft No Tomb Raider Ela passou por um Treinamento militar Mano Você acredita? Já pra gravar As porradas Tudo lá do filme salt Ela teve que aprender Uma combinação de muay thai Com cravo e magá Mas isso deve ter sido fácil Rolandinho Quando a gente compara Com as cenas Que ela pula Dos caminhões em movimento Normal, normal, normal Parece que só mais um dia Qualquer no nosso trabalho Né Rolandinho Pular de caminhões em movimento É normal A gente faz isso sempre E quem pensa Que os dias de ação Os dias gloriosos De Angelina Jolie Ficaram para trás Está muito enganado Porque até numa lévola Que era um filme super soft Ela gravou cenas Que ela sai voando Cenas treta Ela gravou cenas complicadas E uma coisa é fato O Rolandinho A Angelina Jolie É muito mais corajosa Do que a porra do Brad Pitt Que teve que andar Sempre na linha Para não ter que conhecer O maitai E o cravo e magá Da esposa A Angelina Jolie Não é a única lady A enfrentar a nossa lista Ela está acompanhada Da Zoe Bell Que fez o papel inverso Ela começou como dublê E depois viu a matriz Isso aconteceu lá Em que o Bill Ela era a dublê Da alma turma Em todas as cenas De ação e luta Porra, eu fiquei até decepcionado Quando eu soube isso Bom, tudo bem E dá para ver Que uma é a cara da outra mesmo Bom, o fato É que o Tarantino Ficou muito impressionado Com a performance da Mina E é da hora Se impressionar o Tarantino Porque o Tarantino É um player importante Muito Tão impressionado Que a convidou Para fazer um papel No filme A Prova de Morte E nele Ela dá um rolê Numa estrada Pendurada Num capô de um carro E a partir daí Ela repetiu a parceria Com o Tarantino Em muitos outros filmes Sendo tanto dublê Como é o caso De Bastardos Inglórios Quanto atriz Como foi no Django E claro Ela não largou o talento Para o perigo E continua atuando Também como dublê Como ela fez recentemente Em Homem de Ferro 3 Foi lá que ele descobriu Seu talento Para acrobacias Artes marciais Que acrobacias Não é acrobacia É só artes marciais mesmo Não, ele é acrobático É acrobático Não demorou muito Até que o cinema Descobriu o garoto E levou ele Para as estrelas Ele é circense acrobático E quando ele entra no magro Ele toma um choque anafilático Seus primeiros papéis Foram bem meia boca Rolandinho Sendo dublê De cenas de luta Ou sendo daqueles coadjuvantes Que ficam pouquíssimos segundos Na cena Inclusive nos filmes do Bruce Lee Aquele brother Que entra e espirra E sai Entrega a chave E como vocês já sabem O Jack Chan jamais usa outra pessoa Para gravar suas cenas O cara é tão pirado Que até os próprios dublês Acham que ele as vezes Vai meio longe demais Teve um dos filmes do Jack Chan Que dá para ver Que no final mostra Que ele quebrou o braço Ou quebrou a perna Vocês lembram disso? No making of Mostra que ele quebrou o braço E que os caras pegaram Tipo uma luva para ele Para não mostrar o gesso Para ele conseguir gravar As cenas de ação E ele continuou gravando o filme Com o braço quebrado O cara é foda Claro que a essa altura do campeonato Ele já quebrou praticamente Todas as partes do seu corpo Já teve diversas queimaduras Machucados Traumas Mas algumas são realmente impressionantes Pra vocês terem uma ideia Teve um filme dele Que ele foi eletricutado No Police Story É isso? É Police Police de novo É, né? Eletrecutado Durante o filme Police Story Ele foi eletricutado Teve queimaduras de terceiro Não, eletricutado Tudo bem, tudo bem Eletrecutado vai Eletrocutado Tá foda Mas o trepassa Eletrotro Ele foi eluto Elontrificado Olha, ele tomou um puta choque E teve queimaduras Eletrecutado E teve queimaduras de terceiro Quando escorregou Por um bagulho Num pisca-pisca Já no filme Project A Ele se jogou Numa queda livre Caiu Deu um mau jeito Se ferrou forte, cara Ferrou todo o pescoço Ficou uma bosta E tem uma vez Que ele saiu deslizando Pela lateral de um prédio De 21 andares Você tá lá Sua cara O que eu vou fazer hoje de legal Posso ir no parque Tem cinema Você tá aí deslizando Mas não foi numa cena Tão foda assim Que ele morreu Foi numa cena relativamente simples Ele foi pro lado de uma parede De uma árvore Não conseguiu agarrar no galho Caiu no chão e morreu Ele morreu? Quase Ele morreu O Jack Chan gravou o filme Ele bateu a cabeça tão forte Que um pedaço do crânio dele Foi parar no cérebro E o sangue escorria pelos ouvidos Se deu mal Mas a cirurgia Colocou tudo de volta no lugar Ele tem 61 anos E continua fazendo as acrobacias dele Então deve ser um convênio Muito bom que ele tem Mas não é foda pensar nisso Como ele diz de prédio Não é foda pensar nisso Se você tem 100 reais Você morre Então um milhão você vive Não entende o que aconteceu Você sabe de mais alguém aí Que já literalmente Deu o sangue Por uma boa cena E dispensou o Dublé Mandou pra casa Sem salário Comenta aqui embaixo E vocês já perceberam Que em alguns episódios Do Pipocando A gente usa o Dublé Se você gostou do vídeo Não deixa de comentar Aqui embaixo Deixar seu like Se inscrever no canal Tem uma caixa postal Pra você mandar um brinde Pra você mandar um beijo Um desenho Mas não desenho E se você é fã do Pipocando De verdade E quer dar um help Pro projeto A gente tem uma loja Agora a loja de Pipocando Vende essa canequinha maravilhosa Vende baldinho de pipoca As estampas de camisetas Que a gente usa aqui no programa Tá tudo lá Pra você comprar Cara Eu já cansei de gravar E eu vou chamar o meu Dublé De corpo aqui Pênis É p*** Mais sorriso Ele tira Eu vou Só um segundinho Pênis Tipo assim Pênis Ele usa assim Tá Assim Tá bom Fazer um jeito bem bosta Sempre mastigando Meio cuspindo Alguns Pedaços Isso E aí você fala pra lá Tira o óculos Então Pinto Entendeu Pinto Perfeito Bom Rolandinho Um prazer Obrigado Toma aqui Pode comer Valeu